Agora, uma tradição de 33 anos que levou muita alegria pelas ruas da região central da capital sergipana. Minha gente, se você não conhece, a gente vai falar aqui sobre o tradicional passeio Tatu na Roça. As imagens você já acompanha aí dessa movimentação festiva, cultural e irreverente aqui de Aracaju. Uma brincadeira que acontece todos os anos, exatamente no dia 24 de junho, que é para celebrar a nossa questão regional, que é o forró, que é o cangaço, a tradição da comida típica, a animação do povo nordestino, do povo sergipano, que vai às ruas para aproveitar da melhor maneira possível a melhor festa para muita gente. E sabe quem foi lá também acompanhar toda essa movimentação? Foi o Marcos Couto. Acompanhe agora na tela do BG Manhã. Primeiro, o aquecimento com muito forró. Além do arrastapé, tudo é regado a muita irreverência. Aqui, os homens se vestem de mulher e as mulheres se vestem de homem. É emoção muito grande. É aqui que os homens satisfazem o seu desejo de ser mulher. E a gente quer fazer diferente das outras quadrilhas. O Tatu, dona Luciana, vestida de seu Tatu. Vamos, minha gente, para o São João. Tatu na Roça já vai começar. E a senhora noiva, Maria na Roça. Vamos, minha gente, São João é muito gostoso. É Lampião e aqui é Maria Bonita. Maria Bonita, pesada. Ó, tem até a torcida brasileira, as mulheres, as meninas. Seu nome? Wanderleia. E você? Vitor. Andréia. Wanda. E o que dizer nesse clima junino da Copa? Aqui nós estamos comemorando a festa junina e ao mesmo tempo também estamos homenageando as garotas que jogaram, mas perderam, mas é isso mesmo. Tudo começou há cerca de 33 anos atrás com quatro carroças. Só com quatro carroças e todos eles eram homens. O pessoal da Rua Laranjeiras com o Floriano Peixoto. Nós da comunidade, daqui da 6 de setembro e do bairro Getúlio Vargas, nos unimos a eles e resolvemos fazer essas histórias. O homem com a quaternidade de mulher e a mulher de homem. E pegou, viu? Até hoje todo mundo está gostando. É um evento desses 33 anos, a gente só tem mesmo assim que dar parabéns a essas pessoas. Estamos aqui com a família inteira. O homem tem meu genro, minha filha e parece que sete, oito ou dez netos e bisnetos. E isso é muito bom. Enfim, a hora do passeio para Lar de Animado. Mais de 22 carroças saíram da Avenida 7 de setembro. Animação garantida por um trio de forró pé de serra. E quem não participa de carroça, participa do trenzinho. É há 30 anos que nós participamos dessa festividade. Reunimos as senhoritas e os machos daqui da região. Para que eles transmitam a sua energia para os amigos e aqueles que podem frequentar esse ambiente. E uma quadrilha improvisada marcou a primeira parada do passeio Tatu na Roça. E depois, lá foram eles espalhando animação. O cortejo percorreu várias ruas da região central de Aracaju. Tá bom, é? Tá ótimo, minha gentinha. O cortejo percorreu várias ruas da região central de Aracaju.